O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, padre jesuíta, e trinta e nove companheiros, que são conhecidos como os quarenta mártires brasileiros. Os primeiros evangelizadores do nosso país, que derramaram seu sangue, vindo para cá para evangelizar a nossa terra. O bem-aventurado Inácio, nasceu na cidade do Porto, em Portugal. E ele, de uma família nobre, embora filho ilegítimo, quando tinha treze anos de idade, por um decreto do rei, foi declarado legítimo e herdeiro de todas as honras e bens da sua casa. Ele renunciou a tudo isso para se tornar jesuíta. Tornou-se professor em Coimbra, foi líder da província portuguesa, enquanto se elegia o primeiro sucessor de Santo Inácio. E, quando, finalmente, São Francisco Borja, um dos sucessores de Santo Inácio, quis aumentar e expandir mais ainda a missionariedade dos jesuítas nas terras descobertas por Portugal, Inácio, então, se ofereceu para realizar esse seu sonho, esse seu projeto. Veio para o Brasil, visitou o Brasil, esteve aqui com São José de Anchieta, falou longamente com o padre Emanuel da Nobre, viu as necessidades mais da situação de evangelização do Brasil e viu que precisava de mais gente. Voltou para a Europa. Na Europa, ele foi para Roma e lá se encontrou com o Papa São Pio V, Papa Dominicano. Lá, pediu cartas e bênçãos especiais para o Papa para poder ter mais companheiros para evangelizar o Brasil. O Papa deu então para ele uma cópia da padroeira de Roma, Nossa Senhora Salus Populi Romani, Nossa Senhora a salvadora do povo de Roma. Então, com uma cópia desse ícone, que era proibido fazer cópias, era proibido ir lá pintar a Salus Populi fazer uma cópia com essa cópia da Salus Populi Romani. Inácio de Azevedo então passou nos colégios jesuítas da Europa, de Espanha principalmente, para encontrar companheiros que viessem com ele para o Brasil. Durante cinco meses preparou esses companheiros para virem para cá, treinando a língua, aqueles que não eram portugueses, preparando-os fisicamente e espiritualmente para essa missão. Então, quando partiu uma frota de navios, partiu de Portugal, trazendo um novo governador geral do Brasil, a Nau, que trazia os quarenta missionários, partiu também. só que o capitão da Nau, onde estava o padre Inácio de Azevedo, quis partir na frente para descarregar e carregar mantimentos que ele tinha nas Ilhas Canárias. Então foram sozinhos e foi aí que os corsários, ou seja, os piratas franceses em navios bem mais ligeiros e muito mais capazes de travar a guerra, detiveram a Nau onde estavam eles, quando descobriram que havia quarenta missionários católicos que iam para o Brasil, esses piratas que eram protestantes, o guenotes, então pouparam a tripulação do navio, mas mataram os jesuítas, mataram os missionários, realmente em ódio à fé. Uma anedota interessante desse martírio é que eles eram quarenta missionários, mas eles pouparam um missionário, que era o cozinheiro, quiseram mantê-lo como escravo para que ele cozinhasse para eles. Você diz, padre, mas espera lá, se eram quarenta e pouparam um, então são trinta e nove, não são quarenta mártires, não, são quarenta mártires, por quê? Porque o sobrinho do capitão que estava lá e que era leigo, não era jesuíta, vendo os jesuítas serem mortos por amor a Cristo, tomado de amor por Deus nosso Senhor, foi, colocou uma batina e disse, eu também sou jesuíta, para morrer como mártir, se ofereceu e morreu também, por isso ele é chamado de adalto, adalto, adalto quer dizer acrescentado, é aquele que foi acrescentado ao número dos trinta e nove mártires, então são quarenta mártires que derramaram o seu sangue, alguns deles já tinham vindo ao Brasil, a maioria ainda não tinha colocado os pés na nossa terra, mas morreram por amor a nós, para nos evangelizar, e aqui nós vemos então na narrativa, breve narrativa da morte desses quarenta mártires, o melhor comentário é o evangelho de hoje, o evangelho de hoje, Jesus está dando instruções aos seus apóstolos, é interessante nós notarmos a estrutura do evangelho de São Mateus, Jesus fez o sermão da montanha, capítulos cinco, seis e sete, depois ele realiza alguns milagres, capítulo oito e nove, no capítulo décimo ele então escolhe os doze apóstolos e os envia em missão, é este discurso de Jesus em que ele está enviando missionários como Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, está enviando esses missionários e Jesus então mostra claramente aquilo que é a natureza da igreja nos seus dois mil anos de história, tem gente que está querendo transformar a igreja em outra coisa, mas isso aí é gente com a cabeça virada, a gente tem que olhar quem foi Jesus e quem é a igreja na qual nós somos membros, vejam, Jesus diz, não penseis que eu vim trazer a paz, e ele diz muito claramente, por quê? Porque o que Jesus quer é que nós o amemos acima de tudo, veja, aqui um parêntese, ou Jesus é Deus ou Jesus é louco, não tem outra alternativa, tá, tem gente que quer venerar Jesus como um dos grandes líderes das religiões mundiais, como um grande líder de religião, profeta, iluminado, sei lá o quê, nada disso, Jesus é Deus que se fez homem, e Jesus sabia que ele era Deus que se fez homem, sabia que ele era o filho de Deus, não tem esse negócio, ah, Jesus não sabia, sabia sim, vejam, essas palavras de Jesus são palavras incontestáveis, ou ele sabia que ele era o próprio filho de Deus feito homem, ou ele era um louco, vejam o que ele diz, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, Jesus está exigindo o amor acima de pai e mãe, não é, Jesus quer que nós o amemos mais do que nós amamos a nós mesmos, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida, eis aí, bem-aventurado Inácio Azevedo e seus companheiros, amaram Jesus mais do que a própria vida, amaram Jesus mais do que a própria vida, e é importante nós termos isso muito claro e é evidente que isso então causa divisão, porque Jesus quer dividir? Não, Jesus não quer dividir, Jesus quer nos unir com Deus, mas qual é o processo? Você ama Jesus, passa para o lado de cá, acontece que o resto da sua família ainda não ama Jesus? isso vai criar tensão, isso vai criar problema, aí você vai, converte outro, já tem dois do lado de cá e outros que ainda não vieram, e você vai convertendo, e nós queremos unir todos, claro, queremos unir todos, na única igreja, na única fé, sim, nós queremos converter todos os povos, sim, isso cria inicialmente uma certa divisão, Jesus está dizendo, vocês acham que eu vim trazer a praza? Eu vim trazer a espada, vai ser filho contra o pai, pai contra filho, mas não porque ele queira essa divisão, é que ele quer a união com ele, essa é a batalha que nós vivemos, essa é a batalha espiritual, chamada evangelização, o mundo está perdido, o mundo está condenado ao inferno, e não existe maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, Jesus quer resgatar esse mundo, então, se está todo mundo num navio que está afundando, o que é que a gente faz? Tira um, está dividindo, mas está salvando, tira outro, 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 até que todos estejam do lado de cá, acontece no processo uma divisão, aqueles que estão no caminho da salvação e aqueles que estão afundando, mas essa divisão, ela é necessária, é necessária a divisão quando você então chega e diz, não, venha, venha para a salvação, venha, e isso é amor, e nós temos que estar dispostos como o bem-aventurado Inácio esteve disposto, disposto a derramar o próprio sangue para fazer isso, o que a gente ouve nesses dias é uma outra conversa, uma outra religião que chega e diz assim, não, nós não queremos converter ninguém, nós queremos, nós cremos que todas as religiões são boas, está tudo igual, não tem problema nenhum, não precisa converter ninguém, ora, se Santo São José de Anchieta, se o bem-aventurado Inácio de Azevedo tivessem pensado assim, nós hoje seríamos índios, antropófagos, estaríamos cultuando os deuses pagãos, não estaríamos no caminho da salvação, no caminho de Cristo, o Brasil não seria evangelizado, não teria sido evangelizado, se os portugueses de 500 anos atrás tivessem pensado, não, nós não queremos converter ninguém, está tudo muito bem, cada um com a sua religião vamos ser felizes, o Brasil não seria a nação católica que graça das Deus ainda é, não tem sentido nós queremos inventar uma outra religião, não, querer inventar uma outra religião é rir dos mártires missionários, é fazer pouco caso, fazer pouco caso desses missionários valorosos, intrépidos e destemidos que derramaram seu sangue para que nós aprendêssemos a amar mais Jesus do que nossas próprias vidas, se existem teólogos modernos que inventam uma nova religião e dizem não, não é necessário converter ninguém, todo mundo é livre para fazer o que quiser, só não apresentem isto como sendo a igreja católica e a igreja de Jesus Cristo, porque nós temos dois mil anos de história para desmentir essa falsa teologia, muito sangue foi derramado, muitos mártires preferiram Jesus e deram as suas vidas para amá-lo e amá-lo acima de tudo, porque Jesus é o próprio Deus que se fez homem, respeitamos as outras religiões e amamos as pessoas que não são católicas e amamos tanto que queremos que elas um dia sejam católicas como nós e que conheçam a verdade que salva e liberta que é Jesus Cristo nosso Senhor.